Vamos pegar esse gráfico de 5 minutos e te mostrar a mesma não continuação nessa barra vermelha, a ignoração dessa daqui, e o que você tem é a inabilidade do vermelho produzir mais de dois. Um ou dois vermelhos, um ou dois vermelhos, e aí quando você tem três, bum, 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 veja, é aqui quando algo sério pode acontecer. Então, sempre que você não está tendo três, isso é muito poderoso, você vê a mesma coisa se materializando. Em qualquer tempo gráfico. Então, se vermos aqui o gráfico de dois minutos, e se está se movendo aqui das mínimas nos dois minutos aqui, dois, 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 um, um, dois, dois, um, 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 dois, um. Então, vocês veem isso? Sim. Então, essa contagem é muito importante. E isso em todos os tempos gráficos. Todos os tempos gráficos. Isso é um poder, um poder forte. Eu quero cobrir com vocês hoje um problema que eu vejo muitos traders terem. Muitos de vocês são, número um, ou lutando contra a posição. Então, você está indo contra a posição muito frequentemente. O que isso significa? Você está vendendo acima de tudo. Muito frequentemente. E você está entrando na compra abaixo de tudo, muito frequentemente. Eu não digo que não tem momentos inteligentes para fazer isso. O que eu digo é que você está fazendo que isso seja a sua prática diária. E você está tentando fazer dinheiro e está sendo massacrado. Eu vou tentar vender aqui. Vou vender JD agora, ok? Eu estou vendendo aqui agora. Ok? Agora, vocês veem todo esse pavio? Eu vendi todo esse pavio aqui. Eu estou jogando ordens para vender nesse pavio. Então, eu não somente vendi onde está a flecha, mas eu também já joguei as ordens para vender aqui em cima. Agora, eu estou só com 130, 130, 130, porque eu não consegui muito. E eu vou continuar aqui, vou trazer essas vendas aqui. Então, eu diminuí meu nível de venda. Você vê esse movimento aqui, entra mais na venda, e talvez faça isso aqui. Talvez, mas vamos ver. Vamos ver. Então, eu estou jogando ordens de venda aqui. Estou vendendo mais, vendendo mais, vendendo mais, vendendo mais. E agora, as minhas vendas acabaram. Vejam isso. Eu quero mostrar a vocês o quão difícil é fazer dinheiro quando você está fazendo isso, está vendo? É difícil você fazer dinheiro quando você faz isso. Você tem dificuldade quando você está lutando contra a posição. E eu quero te mostrar o quão fácil é ser estopado e o quão difícil é fazer dinheiro. Vocês fazem o jogo mais difícil do que tem que ser. Aqui, a operação é melhor comprar nas quedas. Quando você tem esse poder em território positivo. Isso é território negativo e isso é território positivo. Muitos de vocês estão fazendo essa operação, a sua operação principal, tentando lutar contra a posição. e você nunca vai ter sucesso nisso em fazer isso a sua principal estratégia. Isso é o... E eu revisei o número de vocês. Isso é o que muitos de vocês estão fazendo. Vocês estão tentando encontrar o fundo e estão tentando encontrar o topo. E você, normalmente, está perdendo os dois. Aqui, você foi estopado e aí andou. Então, você está tentando encontrar um fundo aqui. Foi estopado e aí ele andou. E aí você perdeu isso. E aí, aqui, você está tentando encontrar o topo. E aí, você vendeu aqui e isso te estopou de novo. E eu vejo isso como que se fosse a única coisa que vocês soubessem fazer. Vocês precisam se pegar atentos nisso. Entende? Você precisa prestar atenção nisso. Eu não consegui ser preenchido o tanto que eu queria aqui embaixo. Então, eu sei que eu tenho este pavio me protegendo mas está contra o poder. Entende? Então, eu preciso ser rápido e não esperar um milagre. Eu só fui preenchido um pouco ali. Só pegou um pouco das minhas ordens. e vejam vejam como essas coisas estão tendo dificuldades. Sim. Então, sim, agora eu estou positivo. O mercado normalmente me obedece mas não é o que vocês deveriam estar fazendo como sua operação principal. Às vezes o novato ele tem um ele está na frente de vocês nisso. Porque o novato ele compra aqui. Mas ele fez isso. Porque ele está operando com uma tendência. Entende? Você está tentando vender aqui. Contra todo esse poder que atravessou todo esse trabalho aqui feito pelo vermelho. E você quer vender contra esse poder. Esse bloco gigante de verde. O que é que esse vermelho vai fazer? Pegue o próximo bloco de verde. Vamos juntá-los. Esse bloco está interrompido por esse vermelho. Agora começamos outro bloco de verde. A questão é a questão é isso é provável que faça novas máximas. eu peguei eu peguei alguns 500 dólares aqui mas vocês entenderam o ponto aqui. Certo? Não é não é a melhor operação aqui comprar do que ficar tentando vender quando você tem esses movimentos poderosos me digam vocês me digam essa não é essa não é a melhor operação? Veja veja isso que eu queria mostrar pra vocês vem parem de fazer essas coisas que eu acabei de mostrar pra vocês para de fazer isso para de lutar contra a posição isso é o número 1 isso está acima de tudo está acima de tudo aqui para de lutar contra essa posição para por favor o que mais? deixa eu terminar aqui posição para de lutar contra ela você pode fazer isso de vez em quando mas se você está lutando contra a posição mais do que indo com a posição você é um idiota não tem outra forma de dizer isso a outra questão para de ficar em posições que ignoram a sua cor desejada duas vezes a regra de duas cores o que que isso significa a regra das duas cores você vendeu esse é um exemplo ruim aqui você vendeu aqui você teve a sua cor desejada e aí ela foi ignorou a sua cor desejada duas vezes para de lutar contra coisas que ignoram a sua cor duas vezes então vocês entenderam isso a posição e a regra das duas cores e a a a a a a a a Tchau, tchau.